É gente, eu realmente estou gostando de outra pessoa e eu não consigo acreditar nisso Porque meu coração está querendo sair pela boca, sabe? Eu estou muito feliz esses dias, estou vivendo com um sorriso no osso Estou ficando com um borboleta no estômago, não sei como que fala isso Mas eu estou realmente gostando muito do Henrique Hoje vai ser o dia que eu vou falar para ele que eu estou apaixonada por ele Ai cara, eu estou com muito medo da reação dele Porque vai saber que ele não está sentindo a mesma coisa que eu, sabe? E a gente nunca se beijou, nunca fez nada Então vai ser tipo, incrível, sabe? Mas enfim, eu vim aqui na praia pensar o que eu falo para ele E ele está vindo literalmente na minha direção e eu vou mudar já tudo, literalmente, agora E aí, o que a gente vai fazer? Para casa Para casa? Tá, então a gente vai para casa agora? Aham Tá, então... É boa, né? É, é boa É, é boa É... Eu precisava conversar com você É... Mas não é nada... Você fala isso, não é muita coisa boa, não Não, mas isso... Eu acho que é bom Não sei de você, mas eu acho que é bom Tá bom Se você acha que é bom, né? Porque sou eu para achar que é ruim É Eu acho que é bom, né? Tipo, na minha cabeça é uma coisa super legal, mas eu não sei de você, entendeu? Oh, eu falo para você, para de ver carro É rapiditeiro Ah, meu Deus, eu tô impressionado com rapiditeiro Eu pensei que era a Porsche que estava passando ali É, a gente já está indo, né? Dá mão para mim Então tá É, gente, já cheguei aqui no AP e agora é a grande hora de falar para ele tudo O que eu estou sentindo E eu estou com muita, muita, muita vergonha Não sei como que eu vou falar com ele, entendeu? Ai, mas enfim, bora Pode abrir? Pode abrir? Tá É, fechando aqui a porta O que ele está fazendo? Não, enfim Não, enfim Pronto É que eu queria conversar com você Eu não entendi O que é isso? Eu não sei falar inglês O que você precisa? Ah, tá É Vai falar Vai falar para a resposta Então Eu queria te falar uma coisa Um dia na praia Hoje Eu estava querendo falar uma coisa para você Lembra que eu falei que eu queria conversar com você Tudo, lembra? Na praia Eu falei isso na praia Então Tem como a gente que vai ser disso agora Porque minha cabeça só está nisso Ai, eu queria conversar Ai, que sem graça Tá Eu Pode? Você quer conversar? É sério? Muito sério? Sério? Para mim é sério Para mim é bastante sério Então por isso Eu queria conversar com você Assim No quarto Mas sem ninguém Preparar emocionalmente Que? Ou até me preparar emocionalmente Oh, meu Deus Eu disse Mas eu acho que é Coisa boa Lembra que eu falei que é coisa boa? Hum Mas Pra mim Não, pra você é coisa boa Que você falou É Não sei pra você Ou pode ser bom A gente nunca sabe Entendeu? É Primeiramente Eu estou com muita Muio Você acabou Tô assim Nossa Primeiramente Eu estou com muita Vergonha Eu estou Muita Vergonha Eles não sei como Que eu vou falar Isso Primeiramente Hã? Ah, eu estou E Você tem que ver Que eu estou nervosa? Estou Muito Muito nervosa Estou tremendo Aqui Deixa eu ver Eu estou muito nervosa Então Eu estou Inclusive Que eu me sinto Mais Segura Não É É Esses dias Que eu te conheci A gente Esses meses Que a gente Se via Se conheceu Que se não disse Que foi em casa Eu estava Te xingando um monte Ah, a gente se conheceu Porque a gente não tinha Ah, é verdade Também esqueci É Eu sei Eu sei Eu sei E As vezes A gente começou A ficar muito De getters De getters Muito próximo E Você é muito fofo Comigo Eu sei que eu sou fofo E Ai que vergonha Cara E eu fico te meio nervosa Não dá para perceber Eu fico mais nervosa Eu fico muito nervosa Quando eu estou falando Com você Sabe quando eu Um dia eu sinto Ah, boa E na sua casa Eu perdi E eu fico Eu fico muito nervosa Ai tipo Eu comecei a pensar Tipo Mano Por que tu fica nervosa Não faz sentido Eu estar nervosa Entendeu Ai eu comecei a gravar No meu lugar E comecei a sentir Sensações Porboletas Porboletas Estômago E E E É Eu estou dançando de você Sério? Uhul Eu gostei Eu também gosto de você O que? Eu também gosto de você Mas se eu gostar é como Porque o meu é Gostar, 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 gostar Gostar de ti Estão te pedindo amor Um dia Você e eu? É Você não Por que? Você já viu que eu não faço Gostando de você? Oh louco Você é fofa comigo Eu estou muito com vergonha Eu não sei por que Eu não sei Eu não sei Você é bonita Você é bonita Você é bonita Você é bonita Você falando sério? Amém Fão sério Amém Amém? Amém Não pode jurar Pelo papai do céu Eu tenho que falar amém Entendeu? Uhum Era isso que eu queria falar? Era! Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa! Se eu não tivesse falado com você, você iria falar comigo? Não sei Você é meio... Você é mais duro do que eu, parece Ou não? Não, não é! Por que você não conversa comigo então? É? Prepara-se Ah, eu deixei você no seu momento Ah, sim Entendeu? Não sei A gente já pode dar um beijo Ai, que besta Você vai me dar um beijo, cara Você vai me dar um beijo, cara Você vai me dar um beijo É que... Eu quero respeitar o nosso tempo Seu tempo, né? É, porque se fosse... Você já teria me enviado atrás de um tempo, né? Tempo, tempo, tempo Obrigado por falar comigo Que besta Que besta Eu não sei pisar o meu avanço para roubar isso Não sei pisar o meu avanço para roubar isso Sim Tchau 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 Tchau